Bom dia! Bom dia! Mais, né? Mais. É, Diego, eu acho que vai engrossar o negócio aqui, viu? Você olhou aí nesse seu celular pra ver? Assim, né? Ai, gente, ainda bem que você vê, porque tava só eu e o Dieguinho aqui. Por que a gente quer saber da particularidade do cara, gente? Aí você tem uma vida humilde de todo mundo. O pessoal queria lhe pegar pra você fazer favor pra eles, né? Isso. Aí lhe dava qualquer coisa, então achava que você... Ele colocou o Michel, né? É, ela é... Vem mais pra casa, né? Não, pode fazer, pode fazer. Tem que se mostrar aí, Diego. Agora que aumentou uma... Tava filmando só eu e a Adriana. Não, tem um dia lá... Lá no posto, porque não saia da garagem. Por no posto, o cara tirou tudo e falou, você vai estragar. Porque no meu caso, você vai tirar... Vai! Vai, ó. Aqui, ó. E tá com o chão. Você tem que pegar ele de volta e... E de novo. Aqui, ó. Trabalha tudo, isso aqui é... Extravasar. Aí. Isso. Vai lá. Aí, ó. É, meu celular é lento. Eu falei que ele é lento. Mas vocês não entram. Mais longe, senão não... Falou, falou, gente. Tchau. Eu espero que a Vitória tenha acordado para ir para a escola Mas que escola é essa que todo mundo já passou faz tempo? Aí ele falou assim Você tem que ter influenciadores E aí E aí E aí E aí